O Brasil deve chegar hoje a marca de espantosos 400 óbitos pelo coronavírus desde o primeiro caso registrado. Então, está crescendo em um número de óbitos a média de 20% ao dia, sobre o dia anterior. Como a escala é geométrica, não é verdade? Na próxima quinta-feira, tudo indica que o Brasil vai passar de mil mortes com o coronavírus. No Tocantins, o governo tem feito um trabalho competente nesse sentido, o governo e algumas prefeituras. Então, o governo, tem muito adversário do governo reclamando da atuação do Poder Executivo, uma crítica, de certa forma, até leviana, porque o governo está fazendo de tudo nesse aspecto. Apesar da falta de dinheiro, o governo tem feito um trabalho razoável nesse sentido. Então, ele tentou evitar as aglomerações, diminuiu a carga horária do servidor público. Nessa semana, ele decidiu suspender por três meses a cobrança de imposto de ICMS para as pequenas e microempresas, que já têm dificuldades com o salário dos seus empregados. E, nas próximas semanas, deve entrar recurso federal, que o governo vai atuar e adquirindo mais leitos de UTIs para atender essa demanda e que, realmente, ela vai aumentar. Até agora, são apenas 13 confirmados no estado do Tocantins, mas a tendência é aumentar, seguindo a inércia nacional, evidentemente. Mas o governo tem ficado atento nisso. Ao contrário de alguns prefeitos que têm feito política com isso. Os prefeitos dizem que é em atendimento ao comércio local, evidentemente. Ou seja, tanto o Porto Nacional como o Araguaína, suspenderam. E a justiça entrou na jogada e mandou eles votarem atrás na questão de liberação do comércio. Então, assim, na verdade, os prefeitos estavam naquela atendendo os comerciantes. E está certo, os comerciantes precisam mesmo, mas o momento é de cuidar primeiro do paciente, primeiro da doença. Porque, sem consumidor, não existe o comércio, evidentemente. Então, o comércio só existe sem existir consumidor. Então, é mais fácil, é mais producente o comércio passar por essa dificuldade agora do que provocar mortes por desrespeito a esse isolamento social que está sendo feito no mundo inteiro. E aí, lá na frente, não ter consumidor. Então, assim, não é uma coisa irracional você achar que você vai manter o comércio e perder o consumidor. É irracional. Bom, o governo tem agido muito forte nesse sentido. Na questão de Porto Nacional, por exemplo, tem um problema maior. Ou seja, a Porto Nacional é uma cidade quase limítrofe de Palmas, não é verdade? Então, as pessoas, como as pessoas em Porto Nacional estavam livres para sair aí para qualquer lugar, e Palmas estava fechado, então eles contamina-se lá em Porto Nacional e vem jogar o vírus aqui para Palmas. Isso é uma questão lógica. Então, assim como outras cidades no entorno da capital. Então, os prefeitos, naquela questão de atender o comércio, atender a população lá, então eles pegam, liberam as pessoas e essas pessoas... Só que o vírus não fica só lá. As pessoas vêm para a capital, onde tem mais gente. E aí, o vírus ganha espaço, não é verdade? Então, essas pessoas têm que ter paciência. Os prefeitos têm que ter paciência com isso. Têm que educar os seus munícipes para falar que o momento é disso, é de isolamento social. Você vê a Índia, um bilhão e três milhões de pessoas estão em casa. Por quê? Por causa do vírus. Estados Unidos, a mesma coisa. Então, o mundo inteiro está assim. Ninguém não tem vacina para esse vírus. Então, a melhor vacina para esse vírus é o isolamento. É não deixar ele contaminar todo mundo. Senão, vai ser o caos, como se prevê no Brasil também. Ou seja, aquele relatório lá do colégio da Inglaterra, previu que no Tocantins, por exemplo, pode ter mais de um milhão. No Brasil, pode ter mais de um milhão de mortos por Covid-19. Não vai acontecer isso, evidentemente. Então, a previsão é um pouco pessimista. Mas não vai acontecer isso. Por quê? Por causa do isolamento. Então, a curva pode cair aí nas próximas semanas, a curva. Mas eu creio que ainda vai ter muita morte. Na próxima quinta-feira, tudo indica, por essa projeção estatística, no Brasil já vai registrar mil mortes pelo coronavírus. E ainda tem gente dizendo aí que isso não é gripezinha.